Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje o vídeo é um vídeo de arrume-se comigo, preocupa, porque eu sei que vocês gostam, não é pouco, né? Eu esqueci de fazer a introdução. Então o vídeo vai ser bem cabelo e look e tá muito legal, gente. Sério, eu fiz uma maquiagem um pouquinho diferente. Fiz um cabelo muito legal também. Então, depois que vocês conferirem o vídeo, vocês comentam aqui embaixo também o que vocês querem ver aqui no canal, porque eu quero muito saber, tá bom? Então é isso, gente. Bora pro vídeo. Bom, gente, eu vou começar então com um creminho hidratante, que é esse aqui da Nivea. Ele é um creme nutritivo e ele é próprio pra você usar antes da maquiagem. Isso tá escrito aqui na embalagem. Essa maquiagem, gente, vai ser uma maquiagem mais simplesinha, como eu falei pra vocês, né? E eu quero fazer ela meio rapidinho assim também. Algumas pessoas me perguntam sobre a minha sobrancelha, que eu sempre falei pra vocês aqui nos vídeos que eu fazia ela sozinha em casa. E é a segunda vez que eu faço ela como uma designer mesmo. Então eu parei de fazer em casa agora, ela tá mais certinha, assim, se vocês virem. E eu parei de mexer nela, gente, porque eu sempre fazia alguma coisa e ficava com medo de tirar demais, porque senão ia parecer que eu fiz alguma coisa errada, né? Então como eu já tinha cansado, assim, de fazer, e o que mais me deixava agoniada de fazer em algum lugar é porque eu sinto muita dor pra fazer a sobrancelha. Mas essa moça que eu vou, ela tem bastante paciência e ela faz com bastante calma. Então é tudo certo. Eu já passei agora o meu corretivo e... Corretivo? O meu creme hidratante. E agora eu vou passar, então, esse booster aqui da Ibiang. Eu confesso, gente, que eu achei que eles seriam mais hidratantes. Eu esperava mais, mas não foi um negócio que eu gostei tanto, assim. Eu acho que eu não voltaria a comprar hoje, porque eu achei eles... Que eles não dão muita diferença, assim, como se fosse um milagre, que todo mundo dizia que ficava a pele maravilhosa. Então eu uso ele, porque senão é o que eu vou jogar fora. Essa é a verdade, enfim. Eu vou aproveitar pra responder pra vocês também algumas perguntinhas enquanto eu vou me arrumando, que eu deixei no canal já faz algum tempinho pra vocês me responderem lá na aba Comunidade. E, gente, eu também tenho um Instagram, pra quem não sabe. Eu vou deixar passando aqui, porque lá eu falo muito mais também sobre cabelo, sobre beleza, quanto eu falo aqui, só que lá um pouquinho mais diário. Então eu vou deixar aqui pra vocês irem lá conhecer. Meu Instagram é arroba Renata Beira, então, por favor, vão lá. E comentem na minha última foto, eu vim do vídeo do YouTube. Que daí eu vou saber que você veio, porque você assistiu esse vídeo. E eu deixei, então, aqui as perguntinhas. E vocês fizeram bastante perguntas até. Vou responder só perguntas aqui do YouTube, tá? E, gente, outra coisa que eu queria conversar com vocês e que eu conversei com uma amiga minha, que é uma amiga muito especial, é a Nicole. Eu conheci ela aqui no YouTube e a gente faz várias collabs. Eu vou mudar um pouquinho o nicho do canal pra fazer um teste, porque eu não tinha nichado o meu conteúdo ainda, né? E agora, gente, eu vou buscar estar trazendo coisas sobre beleza no âmbito geral, geral, mas somente sobre isso. Então eu não vou tentar fazer coisas sobre arquitetura. Eu vou tentar dar uma parada de fazer esses conteúdos diferentes pra eu testar qual é o conteúdo que vocês mais se identificam, tá? A base que eu vou utilizar agora é essa base aqui da Dalla Makeup. Ela é uma base vegana e ela é mate, só que ela não é bem do tom da minha pele. Vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho diferente. Mas daí a gente vai acertando com o corretivo, vai acertando com alguma outra... Alguma outra... Ai, meu Deus. Algum outro produto hoje, tá difícil. E eu preciso me arrumar rápido, às vezes sem relógio, porque hoje eu quero fazer babyliss no meu cabelo. Faz um tempinho que eu não faço babyliss pra ir na igreja. E, gente, eu gosto de me maquiar. Já falei pra vocês que eu sou da Assembleia de Deus, algumas pessoas ficam meio confusas. E sim, gente, a gente pode usar maquiagem. A única coisa que a gente procura não fazer é ir com a maquiagem onde cheguei, mas não tem problema nenhum. utilizar maquiagem na nossa igreja. Podemos utilizar sombras, podemos utilizar todas as coisas. Ninguém fala nada sobre esse assunto. É só a gente ter uma certa noção do que é muito extravagante ou não, né? O que acabaria interferindo em alguma coisa. Mas fora isso, é tudo ok. E, gente, estamos em época de campanha eleitoral. Então, tá passando comício, tá passando carro de sol. Tá difícil. Eu comprei algumas maquiagens e eu vou testar com vocês nos próximos vídeos, que são as novas linhas da Bruna Tavares e também da Nina Secrets. Se vocês estão ansiosos como eu, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber se vocês têm interesse em ver a minha opinião. E como eu falei pra vocês, gente, eu gosto de falar exatamente o que eu achei. Porque são coisas que eu compro, não são coisas que eu ganho. E eu quero realmente que vocês sintam confiança quando eu indico algum produto, sabe? Então, por isso que eu sempre tô buscando trazer minha opinião mais sincera, usando várias vezes pra testar, pra que vocês possam confiar quando forem comprar. Vou começar a responder algumas perguntinhas aqui. Muita gente pergunta qual a profissão do meu marido. E a profissão dele, gente, ele é agendicador de empresa e ele trabalha com o meu sogro. Ó, gente, vou passar esse meu corretivo da Natura Luna aqui. E também vou usar esse aqui, ó, da Ruby Rose, que ele é em creme, né? Vou pegar com o dedo mesmo. Porque como essa minha base, ela é muito amarelada, eu vou dar uma... uma ajeitadinha nela aqui com o corretivo. Vou aproveitar e vou passar o contorno desse mesmo corretivo em creme pra já espalhar um pouquinho. E vou aproveitar e pingar essas gotinhas do meu Natura Luna, que é a cor a claro, porque ela cobre bem as minhas olheiras. Coisa que esse aqui da Ruby Rose, ele não faz, ele só dá uma amenizada mesmo nessa questão amarelada da minha base, né? A próxima pergunta é do Lopes Lopes, não sei quem é, mas perguntou quantos anos você tem e eu tenho 24 anos. Em janeiro eu faço 25, então já estou beirando os 25, falta pouco pra eu fazer 25 anos. E vocês também perguntam a diferença de idade entre nós dois, eu e meu marido, e nós temos 4 anos de diferença. Meu marido tem 28 anos. A Georgina, que é uma pessoa que sempre tem acompanhado o canal aqui, ela perguntou se eu tenho vontade de ser mãe enquanto os filhos e mandou um beijo. Então um beijo, ela está sempre por aqui. E sim, gente, tenho, porém não agora, eu acho que não é o momento, eu já falei isso pra vocês em alguns vídeos, né? Mas eu acho que por enquanto ainda não. É muito recente a abertura do escritório, então eu tenho que ainda me estabilizar nessa questão pra depois pensar realmente em filhos, mas sim, queremos, e queremos ter dois. Agora, gente, eu vou passar o meu contorno em pó, que é esse daqui da Midlary. É um blush, na verdade, né? Só que ele é um blush meio marronzinho, ó. E a cor dele é a cor número 2. Eu vou pegar com esse pincel mais gordinho, acho que ficou muito marcado, mas depois eu arrumo com pó. E ultimamente eu tenho feito isso mesmo, passando essa parte dos produtos em pó, antes de passar o meu pó compacto, o pó translúcido, pra selar a pele já com a cor, sabe? e agora eu vou pro meu blush, que é meu blush da Natura rosinha, ele é a cor bronze 47. Ele tem uns meterzinhos, assim. Acho que eu passei com o pincel errado, isso ali é o meu pincelzinho de pó. Vou fazer a minha sobrancelha e vou utilizar esse quarteto de sombras aqui da Dylos. A Thalita perguntou, ela gostaria de saber se eu tenho irmão e de qual igreja que eu sou. Eu sou da Assembleia de Deus, já falei agora no começo do vídeo, né? Mas eu sou da Assembleia de Deus Ministério Missão e eu tenho um irmão, que é o Vitor, quem edita os meus vídeos. Então, Vitor, você está vendo isso neste momento, ó, que um beijo, meu amorzinho, você é muito querido. Mesmo tendo que editar a maquiagem, mas... Gente, eu falo pra vocês que se não fosse o Vitor, gente, eu não estaria postando vídeo, porque é muita coisa pra mim gravar, editar, trabalhar, fazer muitas coisas. Pronto, gente, já preenchi minha sobrancelha. Eu não gosto de nada muito marcado, eu gosto assim bem de leve mesmo. E eu já vou passar o meu blush. Eu já vou passar também o meu rímel, que é... Não dá pra mim, sério. E eu também vou passar o meu iluminador, que é esse aqui da Mari Maria. É o Stella e eu simplesmente estou apaixonada por ele. Já tentei trocar, já tentei voltar para os meus outros iluminadores, mas é que esse aqui é muito, muito maravilhoso. E eu não consigo. Ele deixa um brilho assim, ó, muito bonito na pele. a Juliana Gouveia falou, Oi, lindona, como foi no começo do canal? Já pensou em desistir? No começo do canal, gente, eu comecei ele bem assim, sem saber o que eu ia esperar. Então eu comecei ele sem pretensão de crescer, sem pretensão de números, porque eu sabia que ia ser difícil. Nunca pensei em desistir, assim, às vezes, no comecinho, eu ficava algum tempinho sem postar, tipo, uma semana, duas, porque eu ainda estava nesse... tentando me achar nos conteúdos ou às vezes ficava sem ter tempo de gravar e editar. Então no começo foi um pouquinho mais difícil, mas com o tempinho eu fui pegando, assim, as manhas. E eu nunca deixei, tipo, um mês ou parei de gravar por um mês, assim, sempre foi algo bem natural gravar. O meu maior problema realmente era achar tempo pra editar, mas aos pouquinhos tudo foi se encaixando e hoje estamos aí. Então eu nunca pensei em desistir, e foi algo, assim, bem tranquilo. A Catiane Seula perguntou se eu casei na igreja e se eu tenho fotos e vídeos do casamento. E sim, a gente casou na igreja, eu tenho fotos e eu não fiz meu óbito de casamento ainda. Faz quatro anos que a gente casou quase cinco e eu ainda não escolhi as fotos do casamento. Mas eu tenho vídeos, eu vou ver se eu consigo passar ele pra algum lugar e dar um jeito de mostrar pra vocês algumas partes. Eu vou começar aqui meu olho, tá? Estou com essa minha paletinha aqui, Baby Got Peach da Colourpop, que agora a Colourpop tem sido a minha marca de paleta de sombras favorita. Eu mostrei pra vocês algumas nos últimos vídeos de maquiagem, né? Mas pra quem não sabe, a Colourpop é uma marca de maquiagem de fora do país, ela é da Califórnia. e eu pedi quatro paletinhas de sombra lá, vou deixar o link delas aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em saber. E eu só tô fazendo o meu contorninho aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho mais leve e eu também ainda não sei com que roupa eu vou, então tem que ser algo meio neutro. Preciso terminar de fazer essa minha maquiagem porque eu preciso me arrumar e são, ó, são 5 e 27 e eu tenho ensaio daqui a pouquinho também, né? Eu não sei porquê, sempre tenho essa dúvida se a casa que eu moro é minha ou se é alugada e é minha, gente. Eu também não sei pra que, tipo, isso vai influenciar na vida de vocês, mas, enfim, é minha e também muita gente pergunta sobre tour e eu não faço tour por muitos motivos. eu já acho que eu exponho muito, muito mesmo tudo aqui, então eu tento dar uma segurada nesses quesitos e também, tipo, porque como eu moro numa cidade pequena, né, não é algo muito grande, então é melhor deixar assim, vocês veem um pouquinho em cada vídeo, vão juntando as partes assim e no dia que eu criar coragem, quem sabe eu faça, mas por enquanto eu não me sinto ainda preparada pra esse tipo de coisa. Com a outra paleta eu vou pegar uma cor um pouquinho mais clarinha, quase branca, ó, só pra não deixar essa parte aqui craquelar, na verdade ele não é branco, ele é bem rosa mesmo. Vou pegar uma sombra que tem um literzinho. Pronto, gente, e agora eu vou passar o meu pó compacto que é esse aqui da Playboy nas partes que ainda estão sem ser seladas. E no meio, esse aqui ele é da Eudora e a cor dele é nude todo dia. E no meio eu vou passar esse daqui que é o batom mate boca da Natura Fácil. Bem da mesma cor. e vou passar também esse daqui da Eudora que é o nude frappuccino da Eudora. E ele tem um brilhinho bem bonitinho. Vou aproveitar que hoje eu não vou tocar pra passar batom porque tem dias que eu toco que eu não gosto muito de passar batom. E agora, gente, eu só vou passar a máscara de cílios e eu vou usar essa daqui que é da Ruby Rose a Trópico e também vou passar por cima essa daqui que é a Bombe Volumasso da Eudora So. E eu já volto então pra mostrar pra vocês o resultado da maquiagem. Pronto, gente. E agora eu vou fazer o meu cabelo vou deixar tudo meio organizadinho aqui vou fazer o meu cabelo o vape-lite que eu uso deixa eu mostrar pra vocês esse aqui é o vape-lite que eu uso já tem vídeo aqui falando sobre ele e é o MT Professional Gold Titânio e eu vou pintar ele aqui gente, o meu cabelo ele fica bem com ondas porque ele não pega o vape-lite direito, tá? Nem esse daqui que ele é forte não adianta e eu nunca coloco ele na temperatura máxima porque o meu cabelo é muito fino eu gosto de usar esse aqui ó bossa nova cadiveu porque eu não gosto que meu cabelo fique com aquele aspecto muito muito de ai como que é o nome que eu não sei quando você passa aquele treco de spray de cabelo sabe e esse aqui ele não deixa com essa sensação então eu gosto dele agora eu passei ele meio que por cima assim e vou pentear meu cabelo pra separar as mechas que eu vou utilizar tá? vou deixar meu espaço um pouco mais livre aqui e agora gente chegou a hora porque eu já estou atrasada eu tenho uns 43 eu tenho máximo 10 minutos pra fazer bem-bliss no meu cabelo e eu já venho então falar pra vocês se deu tempo tá? tem um vídeo explicando certinho como que eu faço bem-bliss no meu cabelo e eu vou deixar linkado aqui pra vocês caso vocês queiram ir lá conferir bom gente finalizei a produção de hoje meu look é esse aqui e esse sapatinho assim uma saia amarelinha e essa minha blusa assim fez os meus cachos que são mais ondas do que cachos e estou com essa tiara branca meu look ficou assim e estou prontinha baby they ain't never gonna find me i'm a renegade i could be the one who saved you from this our place we could be as one and we